A CIDADE NO BRASIL Sentindo a mesma saudade que eu aqui estou sentindo Nesse momento tão triste, nesse momento de dor Quero enviar-se meu bem, minha mensagem de dor Desejo que a palavra, essa singela reação Moça com toda ternura, convive seu coração Quero que você compreta a minha grande amargura Por não poder demonstrar que era uma loucura Enquanto meu coração, força dentro desse bem Eu é de amar você, meu irmão cheio de mim É o meu maior tormento, a grande dor que padeço O que que passa com você, fingindo que não conheço Sei que antes da sociedade, nosso amor é proibido Porém eu não tenho culpa de aprender conhecido E no tribunal da vida, seremos dois ordenados Eu amo loucamente e eu devo separar E no tribunal da vida, seremos dois ordenados E no tribunal da vida, seremos dois ordenados Música